Conviver com outras pessoas é bom, mas requer cuidados, não é? E como deve ser viver em um condomínio? Vamos descobrir agora? Continue comigo para saber algumas dicas de como viver em um condomínio da melhor maneira. Seja bem-vindo ao Ligado no Meu Direcional, o canal que vai tirar as suas dúvidas e te ajudar a comprar o seu API. Meu nome é Raquel Lauar e nesse vídeo vamos te dar dicas de como viver em um condomínio onde existem direitos e deveres de todos. Talvez seja a sua primeira vez em um condomínio e por isso não sabe as normas de convivência ou no que ficar atento. Às vezes já está acostumado com o ambiente, mas até hoje tem dúvidas sobre isso. Então vamos começar pensando assim. Um condomínio é formado por um grupo de pessoas que divide o mesmo espaço e cada uma é dona de uma parte. É uma vida em comunidade e respeitar as regras e os procedimentos estabelecidos é muito importante para a harmonia do local. Ah, principalmente respeitar os vizinhos e as pessoas que convivem no condomínio. Lembrando que todos possuem os mesmos direitos e deveres. De acordo com a lei do condomínio, cada condomínio tem o direito de usar e fruir com exclusividade de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados umas e outras às normas de boa vizinhança. E poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. Um assunto que já abordamos aqui em outro vídeo e que é importante lembrar é o da Assembleia Geral de Instalação de Condomínio. Ao final desse vídeo, assista o vídeo exclusivo sobre esse assunto e entenda melhor. Lembre-se de ler o regulamento interno e ficar atento quanto as vagas de garagem, as normas de segurança, o horário permitido para a música, o respeito ao vizinho, o uso do salão e das áreas de lazer, se é permitido animais no condomínio, enfim, essas orientações básicas. Espero que tenha te ajudado em como viver e conviver em um condomínio. Se você gostou e acha que pode ajudar alguém também, se inscreva e compartilhe esse vídeo. O canal Ligado no Meu Direcional tem muitas outras dicas para você. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!